Agora, se você é um turista mais avançado que consegue falar um pouco de japonês, você pode ver esses festivais sazonais que ocorrem em Onagawa. Por que tem que ser mais experiente Onagawa? Fica aqui, já mais para o norte, bem mais para o norte de Tóquio. Tóquio aqui, eles ficam aqui. Já é longe de regiões mais... As principais capitais, então são poucas as pessoas que falam inglês. Se nas capitais já falam inglês um pouco ruim, imagina uma região tão isolada como essa. Isolada, assim, não perto dessas grandes capitais, né? Então você precisa ter já um conhecimento de japonês para conseguir fazer uma viagem dessa mais tranquilidade. É claro, você pode usar teatro do Tóris, você pode fazer várias adaptações, mas não é tão simples quanto ir para o Mã Tóquio, Kioto, Nagoya, Osaka. Essas cidades mais turísticas. E começando a primavera, eles têm esse festival aqui bastante interessante, que é mais ou menos uma corrida. Que eles querem transmitir os princípios básicos para ser de uma evacuação, no caso de uma de tsunami. Que é você correr para o lugar mais alto. Assim que dá o sinal de correr, todos têm que correr para o lugar mais alto. A primeira pessoa que chegar vai ter o prêmio de o primeiro retornado de Onagawa e receberá até um certificado. É tipo uma corrida num festivalzinho pequeno lá. Já esse outro aqui, vai ter esses barcos cheios, aqui já no verão, né? Esses barcos cheios de bandeiras e tal. E no final do evento, ainda tem uma queima de fogos, mas as razões que eles vão é basicamente para exorcismos, tem uma boa pesca e uma segurança para a família. Esse outro aqui, dança bom, eu não vi nessa região, mas ele é um tipo mais comum de festival. Que além de 10 barraquinhos e tal, as pessoas ficam fazendo essa dança, que é uma coreografia bem mais, vamos dizer assim, simples. Que é tipo nos animes que vê no festival das escolas, no final, que tem aquela fogueira grande, ficam dançando ao redor da fogueira. É algo semelhante a isso. Já no outono, eles têm um festival que eles gostam muito de comer esse tipo de peixe aqui, num churrasco feito a carvão. E basicamente isso, eu não vi muita coisa, mas comida, vai ter food truck e tal. Já no inverno, já tem esse outro festival, que na região onde fica a árvore de Natal deles, eles colocam 50 mil lâmpadas de LED. E como se fosse neve, né, no local, cobrindo o chão inteiro. Deve ser relativamente bonito isso. E pra encerrar, em janeiro, eles têm um festival que vários bombeiros se juntam nessa Bahia aqui, e disparam os jados dos carros ao mesmo tempo. Provavelmente, até este aqui deve fazer um arco-íris bonito, né, mas essa imagem pequena não dá pra ver, mas... Provavelmente, ficar um arco-íris bonito, você possa ver. É, não é nem um festival grande, mas isso é mais pra ter uma ideia que cada região no Japão tem seus próprios festivais, dependendo da sua própria cultura. Então, se você quer muito conhecer uma região em específico, procure também os festivais que ocorrem lá, talvez você encontre um. Eu achei bastante interessante esse da Corrida Praticinando. Se eu tivesse condição, eu iria no festival desse pra ver se eu ganhei. Aqui no Adventures for Nerds, a nossa missão é explorar o mundo geek sem gastar uma fortuna. Navegue com a gente, explore o universo nerd e economize na jornada. Lembrem-se de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhuma aventura. Até a próxima. Aventureiros!